Olá pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Galaxy M21s, um celular estiloso com uma bateria legal e que merece ser testado também num lugar legal. E eu escolhi o centro de São Paulo, tem uma arquitetura bonita, tem coisas legais pra gente testar e foi essa mesma ideia pra usar esse celular aqui no mundo real. Quando a gente fala no centro de São Paulo, a gente pensa nas pessoas, aquele movimento dali, mas você já parou pra olhar o céu de São Paulo? Tem muita coisa pra ver, tem arquitetura, tem grafite, tem o formato dos prédios, tem muita coisa quando você olha pra cima. E foi pra lá que eu quis apontar o conjunto de câmeras do M21s pra ver esse recorte. A câmera principal de 64 megapixels vê muita coisa. Então você escolhe, ou você tem uma foto muito grande, ou você tem uma foto normal, com muitos detalhes e qualidade. Enquanto na câmera principal a gente já tem uma foto bem aberta, na câmera ultra-wide a gente tem uma foto ainda mais ampla. Com ela você consegue enquadrar mais coisas, mais pessoas, no nosso caso, mais paisagem, numa foto só. E a terceira câmera é dedicada para o modo retrato, pra você fazer aquele desfoque de fundo bonito, pra tirar foto de alguma coisa, de alguém, e ficar com aquela foto mais profissional, mais bonita. Outra coisa legal do M21s é o processamento dele pra jogos. Ele é um intermediário que dá conta de você aproveitar aquele momento de games e tudo mais. Então, sim, pra você que quer descontração, ele vai entregar isso nesse momento. E, gente, nada disso valeria a pena se a bateria não desse conta do recado. E no caso do M21s, ela deu, e deu muito bem. Pra vocês terem uma ideia, a gente bateu 560 fotografias pra fazer esse vídeo pra vocês. E durante essa sessão de fotos, a gente gastou só 15% da bateria do M21s. E além da sessão de fotos que a gente fez, a gente também gravou vídeos. A gente usou GPS, fez algumas ligações, a gente jogou um pouco entre a sessão. Então, é, deu pra fazer bastante coisa o dia inteiro, longe da tomada e longe do estúdio. E aí, pessoal, o que vocês acharam do Galaxy M21s? A gente quis fazer esse momento diferente de ir pro centro de São Paulo e testar só o aparelho, sozinho, por conta, justamente pra ter essa pegada do dia a dia. Onde você não vai ter uma tomada a qualquer momento disponível. Até porque ele não precisa. E foi essa a nossa ideia. E olha, deu certo. Quando a gente chegou em casa, ele ainda tinha a bateria tranquilamente pra aguentar o dia seguinte. E isso é bem legal. Conta pra gente nos comentários o que você achou do M21s, se a parte da bateria é o que chama mais atenção pra você, a parte de ser legal pra games, ou a versatilidade das câmeras dele. Porque ele não é um celular de um truque só. Ele tem muita coisa junta aqui. Eu sou Adriano Ponte, esse é o Canaltech e esse foi o M21s. Até a próxima. Tchau, tchau.